Ok Estou mais uma faixa da mixtape, pensamentos de um poeta Às vezes paro no meu passado, reparo Trajetórias vividas com o meu presente e comparo Caminho sozinho, sem padrinhos nem amparo Podes crescer, sou consciente, sereno, bizarro A pequena cidade fez de mim a pessoa que sou Conheço a minha origem e sei bem para onde vou Tu olhas para mim, logo questionas quem eu sou Sou descendente da luta, o medo em mim desabitou Posteriormente, bastante fui humilhado Destituído noutrora por muitos, rejeitado Relutantemente, dimostradas com a melancolia Consternação assolava-me, todos os dias Já abersou a dinas, madrugadas com a dor A minha alma fala e eu faço o papel de tradutor Pois o meu ávido tem sido, cantar com primor Expandir alegria, dar termino ao pavor Eu sou aquele que vosso mau caráter inferiorizou Vítimas de termos ofensivos que você usou Aquele rapaz que um dia sonhou e acreditou Quando disse que podia, toda a gente subestimou Foi em si a derrota, sentindo a torreza do chão Levantei mesmo com poeiras feridas no coração Segui em frente com coragem, fé e determinação Usei a força cerebral, agora sou um campeão Agora sou um campeão Agora sou um campeão Agora sou um campeão Agora sou um o mais que vencedor Sou o mais que vencedor Com licença mais profunda que o abismo Eu sou um campeão